Alme Fernando destacou as realizações do prefeito Geraldo Júlio à frente da Prefeitura do Recife. A gente não pode deixar de destacar o prefeito Geraldo Júlio que vai deixar marca aqui na nossa capital. Além desses prefeitos que passaram, tenho certeza que as pessoas vão lembrar do prefeito Geraldo Júlio pelo trabalho que ele executou. A gente não pode deixar de destacar o hospital da mulher. Quando as pessoas perguntarem aos filhos, os netos, os netos perguntam aos pais, quem reconstruiu o hospital da mulher, todo mundo vai poder dizer que foi o prefeito Geraldo Júlio. O hospital do idoso, a gente sempre não sonhou com o hospital do idoso, o hospital da mulher, quem tirou do papel e está construindo esse hospital? Prefeito Geraldo Júlio. O prefeito desse é digno de elogio e de aplauso. A gente não pode aqui esquecer o que foi construído. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Mas a gente não pode destacar aqui o trabalho executado durante esses oito anos pelo prefeito Geraldo Júlio que tirou do papel várias questões que as pessoas cobravam no dia a dia. Então, quero dizer aqui, presidente, que realmente o nosso prefeito Geraldo Júlio está gestando a sua gestão e vai poder ser aplaudido todas as vezes, lembrada todas as vezes, como prefeito em destaque lá na cidade, por tirar do papel várias obras que as pessoas pensavam e não faziam. Então, prefeito Geraldo Júlio, o senhor é digno de aplauso e com certeza vai ser lembrado o senhor pela sua gestão aqui na nossa capital.